A gente tá encerrando por aqui, mas se Deus quiser amanhã, seis e meia da manhã, a gente tá de volta, tá bom? Agora tem Fala Brasil com notícias do Brasil e do mundo pra você. Saúde e paz, Goiás! Tchau, tchau! Licença, licença! Com licença! Eita! Tamo invadindo aqui o estúdio do Goiás no ar, porque eu tenho um desafio pra te propor. Ah, lá vem! Como vocês veem que esse desafio é coisa pra mim, hein? E é um desafio surpresa, não posso contar o que que é, mano. É uma canseira, certeza que é uma canseira. Manu, eu posso garantir que você vai se divertir muito. Não, peraí, peraí, peraí. Eu vou divertir? Espera, deixa eu refazer a frase. Eu não sei se você vai se divertir não, Manu. Mas eu posso garantir que o telespectador vai se divertir muito. Aí põe aquela musiquinha, cri, 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 né? Se eu não... Você não sabe se eu vou me divertir, é em beira, certeza. Ó, você não ama seus telespectadores? Eles vão se divertir, então topa, mano. Tá, vamos, o que que é pra fazer? Bora, é surpresa, não posso contar. Mas ó, a carroça já tá lá fora esperando nós. Carroça? Carroça, um calor desse? Carroça mesmo? Bora. Posso trocar de roupa? Pode. Porque tá calor demais lá fora, mas me dá uma dica do que que eu vi isso. Não posso contar. Bora, Manu. Nossa. Vamos, vai, vamos embora. Topou, topou. O que que você tá apontando, hein? Divina, eu acho que eu não tô confiando em você mais, não. Nossa, que calor. Confia, Manu. Eu tô pronta pro meu dia de princesa. Dia de princesa? Princesa. Você quase acertou. Você falou carroça, eu já coloquei uma bota. Bem-vinda à fazenda. Você vai ter um dia de piô, Manu. Poxa, achei que era de princesa. Poxa vida, gente. De piô, ó. Bora? Tipo, você vai me colocar pra cuidar de gado? Você vai aprender a fazer tudo que tem pra fazer na fazenda. Lascou. Seu Ayres, fiquei sabendo que o senhor tá sem funcionário, né? E aí eu trouxe a Manu Queiroz pra fazer os serviços que tem aqui na fazenda. É o nosso funcionário, infelizmente, sado, atrasado, ele vinha da outra fazenda aí do amigo, ele bateu numa vaca. Esse pessoal que cria a vaca solta, é isso, né? É um crime. É um crime. Então... Vai estar se recuperando, graças a Deus. Então, você tá no hospital e espera que tenha alta assim que tiver melhor, né? Trouxe aqui a Manu pra fazer o serviço aqui na roça. A Manu, ela leva jeito, viu? Né, Manu? Chegamos tarde já, né? Leve jeito. Você tem cara de coringa, mas faz tudo a fazenda. Vamos lá, o desafio foi aceito. Ó, chegamos tarde já, porque na roça, antes do dia clarear, já tem que estar no batente. Antes do dia clarear, eu tava apresentando o jornal. Tem uma boa justificativa, não tem? Mas olha, eu acho o seguinte, qualquer viagem, principalmente em fazenda, ela tá cedo. Serviço aqui começa cedo. Já tiraram leite, soltaram as vacas, viu? Então essa não dá mais. Olha, isso aí é bem difícil, porque... Ah, pronto. Ah, eu queria tanto. Tirar o leite, né? Leite, mas não dá mais, já tá tarde. Você já viu uma vaca ao vivo, mano? O que que é isso, divino? O que que é isso? Eu tenho várias fazendas, tenho várias... A minha criação de gado é enorme, sabia? Sabe o leite de caixinha que tem lá na sua casa? Vem desse animalzinho da vaca, vou te mostrar já já. É mesmo? Não sabia dessa. Tão zoando comigo, tão zoando comigo. Deixa. Você não queria que feche as vacas aí? Pode ser, vamos arrumar uma vaca pra Manu? Chamar aqui o nosso tom. Eu só acho que quando a gente chega na casa das pessoas, as pessoas que têm que servir a gente, sabe? O cafézinho tinha que estar pronto já, né, Manu? Já tinha que estar pronto com pão de queijo, ó. Um pãozinho de queijo, um queijinho branco. Fazenda pede isso. É divino. A gente acerta as contas depois. Pessoal, aqui da Fazenda, muita coisa a fazer. Primeiramente, é preocupar com o almoço. Vamos, então, pegar um frango agora. Depois a Manuela vai fazer pra nós o frango, né, Manuela? É o Manu que vai pegar o frango? É, Manu que é, fez o café. Pegar um frango? Fez o café, vai matar o frango, vai preparar o frango. Aqui da Fazenda, tem que fazer tudo. Não, tenta pegar, eu tento pegar. Agora, matar, não. O senhor mata? Matar é dar um jeito, dar um jeito. Então, bora, eu quero ver isso. Tô doido pra ver isso. Vai, Manu! Manu, mas essa aí é mãe. Você vai matar a mãezinha, coitada? Eu não sei o que eu tenho que pegar, não. Vocês estão mandando eu pegar alguma, eu tô tentando correr atrás. Mas é assim, é. Atrás do negócio, tudo aberto. Parece que é, Manu. Não, todo mundo faz isso, gente, em Fazenda, eu duvido. Vocês estão armando pra mim, deve ter um lugarzinho fechado, um galinheirinho fechado. Eles estão dificultando a minha vida. Será que ele não tem um frango no congelador aí, não? Vamos ali no supermercado comprar um? Eu já tô cansada. Vamos pra próxima prova? Ô, seu Ayres, a Manu não conseguiu pegar a galinha, não, mas a gente vai ali comprar um nugget pra fazer o almoço. Manuela, não conseguiu pegar a galinha? Não, mas não é possível, deve ter um jeito mais fácil. Fica solta assim, o senhor corre atrás delas, assim? Olha, toda a fazenda, começa de manhã. Você tem que pegar a galinha, aliás, galinha pega à noite, de poleiro. Ô. Ou se não, nas árvores. É por isso que você não conseguiu. Se fosse à noite, eu tinha conseguido. Lógico. Pronto. Qual que é a próxima prova, então? Vamos pra próxima. A próxima prova será, era que é ver um ninho de galinha? O tamanho da bicha. Ai, meu Deus. Tá chocando, chocando. Pronto, o almoço tá garantido, omelete pra todo mundo. Porque a gente é fitness, né, Divinal? Então, omelete, pode ver? Tá chocando, proteína. Não tá pronto ainda, não tá bom. Ela vai virar pintinho, então tá na hora de comer. Não, tem pintinho, tá chocando. Não, mas pra comer tem que ser agora, não é? Aqui, outra galinha aqui, ó. Pra comer não tem que ser agora? Ai, tem outra aqui, ó. Olha lá, Jonzão, omelete pra gente. Aqui, ó. Isso aqui é... Gente, eu quero sair daqui. Galinha botou hoje, né? Botou hoje. Então, isso aqui tá bom pra comer. Bom pra comer. Pega e sai correndo, Manu. Corre, Manu. A galinha vai atrás de você, Manu. Senhor, corre, Manu. Tem de todas as cores. Ouvim caipira. Omelete vai ficar, ó. Seu ar tem presunto, queijo pra gente pôr nesse omelete? Dá um jeito. Vambora. Vambora. Coloquei ele pra pegar, ó. Pelo menos isso que ele vai fazer hoje. Vai lá, Divino, balança. Ó, caiu. Caiu. Próxima missão. Tratar dos porcos. Essa eu quero ver. Bora. Então, siga-me. É, não mais comprido. Aê. Pode encher isso aqui, né? Pode sim. Tá bom assim? E agora? Olha lá o concho lá. Pode ser lá de fora, viu? Fica lá e fica lá e fica aqui. Ah, Manu, tem que entrar aí, ué. Manu, vai entrar aqui. É, Manu. Vai lá. Faz um carinho nele, Manu. Ah, é ruim, hein? Deu certo, né, seu Ayrs? Olha, eu acho que ela pegou o milho aqui, o triturado no... No tambor. No tambor. E colocou pro porco comer, né? Agora é. Vai comer agora. Foi cumprida a tarefa? Tarefa cumprida. Tá, beleza. Dá para a Manuela, o podão que é utilizado para o corte da cana. Tá? Vamos passar aqui. Eu não sei nem como é que começa a usar isso aqui. Eu te ensino. Se eu não arrancar um pedaço do meu dedo, tá bom. Não, se eu não quero isso, não. Nem do dedo do senhor, né? Também não. Divina, eu estou com isso aqui. No crossfit, você não tem que subir na corda, você não tem que carregar pneu. Não, vai subir corda e carregar pneu. É mais fácil. Vai, Manu, eu estou confiante, hein? Eu estou apostando em você. Pega o pézinho, pega o sol, então. Aqui? E aí? Força. Força? Força. Aff, Maria. Aê, ó. Essa é a primeira vez. Quer colocar mais? Primeira vez que eu faço isso. Para que é isso aqui? É para a gente chupar essa cana, né? Tem que misturar para dar para o gado. É para a vaquinha, não é para você, não. Para eu comer caninha de açúcar, bom demais. Mastigar isso aqui, ó. Tem tempo que eu não mastigo isso aqui. Eu acho que essa cana aí não dá para chupar, não, dá? Lá? Então eu vou levar uma para casa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Agora o Divino leva. Beleza. O Divino carrega. Beleza. Eu vou fazer essa gentileza. Manu, eu acabei de ficar sabendo que o horário de serviço da vaca leiteira já venceu. Ela já deu o leite. Justo o leite que eu sei tirar direitinho, gente, ó. Você até piar a vaca, seu Ayres. Não tem jeito, né? A vaca foi para o brejo. Que pena, porque eu ia provar para vocês que tirar leite é minha especialidade. Olha aí. Não dá mais, seu Ayres. Não vai tirar o leite, não. É a função que ela sabe fazer. Agora, para finalizar, a Manuela vai dar o banho no cavalo. No Tchãozinho. O cavalo chama Tchãozinho. Vai deixar ele bonitão. Vai deixar ele todo bonito. Então bora. Ei, Tchãozinho, Pedro. Tá no refresco. A gente tá com inveja dele, não tá? Ele que tá passando bem, viu? Eu ia até montar, mas aí ele vai tá molhado, tem que esperar. Outro dia a gente volta. Aí depois do dia que a gente voltar, eu vou montar no cavalo. Buscar as vacas. E vou piar a vaca e tirar o leite. Combinado? E fazer o queijo depois. Não, aí não. Aí o senhor prepara a boia. Tranquilo. Combinado? O branco da carne amarela. Cenas dos próximos capítulos. Fechou, Divinão? Fechou. Aprovada? Vamos dizer, vamos ver o que o seu ARGIS. O que o senhor achou aí dos serviços da Manuela Queiroz na roça? Serviço bem feito, banho bem dado. O cavalo também colaborou com ela, ele ficou quieto. E no geral, de todas as tarefas, qual que é a nota que nota? Cortou a cana, triturou a cana, deu a cana pro gado, lavou o cavalo. Quer dizer, fechou o trabalho que eu achava de ouro. Parabéns, Manu Queiroz. Cortou. Bora. Aprovado. E aí E aí Tchau.